Hello, segundo ano, how are you today? Hoje nós faremos atividades de revisão na nossa aula de inglês. Nós vamos começar fazendo as atividades das páginas 113 e 114. So please open your book at page 113. Abra um livro na página 113. Na página 113 nós temos a number one, match. Nós temos as crianças pensando em vários brinquedos diferentes e aqui no meio o nome de cada um desses brinquedos. Então vamos ligar os nomes dos brinquedos com a criança que está pensando nele. A primeira palavra é bike. Vamos ligar lá com o boy que está pensando na bicicleta. Depois nós temos ball. Vamos ligar com o boy que está pensando na bola. Puzzle. Vamos ligar com a girl que está pensando no quebra-cabeça. Mini car. Vamos ligar com o boy que está pensando no carrinho. Doll. Vamos ligar com a girl que está pensando na boneca. Skateboard. Vamos ligar lá em cima com a girl que está pensando no skateboard. skateboard. E por último, bula hoop. Vamos ligar com a girl que está pensando no bambolê. Yes? Terminando, turn the page. Vire a página. Na number two nós temos color and write. What's your favorite toy? toy. Qual é o seu brinquedo favorito? My favorite toy is the... Você vai escrever o nome do seu brinquedo favorito. Você pode ir lá na página anterior, consultar o nome dele e depois voltar para esta página e escrever o nome. Combinado? Number three. Dot to dot and write. Vamos fazer... A escrita do brinquedo, mas primeiro nós temos que ligar os pontilhados. Bom, as crianças estão vendadas e a gente vai ajudá-las a descobrir qual é o brinquedo que elas precisam encontrar. ligar. Ligando os pontilhados, nós vimos que o primeiro boy precisa encontrar uma kite. Kite está faltando a letra I e a letra T para completar a palavra. Completem a I. Depois eu tenho essa girl. Vamos ligar. E ela chegou no hula hoop. Vamos completar as letras O e depois O de novo. Hula hoop. Essa girl está ligando até a doll. A palavra doll está faltando a letra O. E uma letra O e uma letra L, doll. O próximo boy, vamos ver aonde que ele vai. Ele vai até a ball. Aqui está faltando a letra B. E a letra A. E por último, vamos ligar esse boy até o mini-car. Está faltando a letra M. A letra I. E a letra A. Muito bom. Completamos essa página também. Para finalizar, nós vamos fazer mais uma página. Nós faremos a página 986, página 96. Vamos para a página 986. Na page 986, nós vamos fazer o match. Vamos ligar os toys com os nomes deles. Começamos pelo mini-car. Vamos pegar a color yellow. E vamos ligar o car até chegar no mini-car. Yes. Depois, precisamos da color green. Vamos ligar o hula hoop com o nome hula hoop. Vamos seguindo até chegar ali. Próxima color. Nós vamos pegar a color blue. A color blue, nós vamos ligar a bike com o nome bike. Vamos seguir até chegar no nome. Depois, pegamos a color purple. E vamos ligar a doll com o nome dela. Peguem a color purple para ligar a doll. E por último, o skateboard, nós vamos pegar a color orange. Vamos pegar a color orange. E ligar o skateboard com o nome dele. Yes. Conseguiram? Very nice. Essas são as atividades da nossa aula. Eu vejo vocês semana que vem. See you next week. And bye bye. 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 Legenda Adriana Zanotto